O governo se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. O Ministério das Obras Públicas promete que nós fazemos tror uns bem- melυores verificar nós coldestes devemosomo. O Ministério das Obras Públicas promete que se reabilita a estrada ligação Maubici-Batubelico-Iatina-Muim. Mulo, nonuno moge, honi total população, hamuto, criam, sanul, resingrua, atusia, nenul, resgnen. Agustin da Costa, Zambri Santos, Jemen.